Rolêzinho com as dog, bora Sai do meio da rua, véi Aí pai, vou aproveitar e mostrar os equipamentos que eu peguei pra você Os equipamentos da Jim Oi? Peguei bastante, hein? Um rack, um de fazer ombro Peguei um rack, um pra agachamento O de ombro, não, aquele de ombro é ruim pra caralho, véi Deixa eu ver Tu vai ver, o pack deck Só que todos os equipamentos que eu peguei eu vou reformar ele Vou lixar e pintar Beleza, bichão? Só de boa? Ah, só é perigosa Esse aqui é o 2 É brava, vai É, essa daqui é perigosa As cachorrinhas todas sem rumo Oxi, banquinha Mija a parada Tá moscando Bora As bichinhas já estão se enrolando Assim que é bom Não, aqui, ó Tá enrolando aqui, ó As duas As cachorras sem rumo Pior que eu E hoje é terça, né pai? É dia do caminhão do lixo passar, né? Ah, é bom que eu já vou tirar uns lixos Tem lá na academia Ô, vocês estão moscando, hein? Tirando lixo, hein, porra Tem comida em casa não, branquinha? Faço favor, hein? Graçado, vocês não precisam disso não Para com essa nojeira Aproveitar de tirar o lixo já Tá uma nojeira o salão de baixo Pai, senta aí e segura os cachorros Sente aí, por favor Tente aí Segura os dog Não, segura aí, cara Só para me levantar aqui E colocar o lixo para fora Tá Só que o lixo tem aqui, velho Isso é uma gracinha com essas cachorras Coisinha fofa Entra aí, chupeta Entra, entra Para me fechar aqui Não, pai, entra aqui É, entra com a cachorra Tá moscando Pode soltar as cachorras se quiser Ó, comprei esse aqui, ó Scott Lanceu o Scottzinho Isso aqui, ó Para fazer ombro, ó Toma isso aqui, ó Isso aqui é brabo, hein Tá porra, velho Cai não, caralho Solta as cachorras Solta as cachorras Ombro, pack deck Compor É Esse aqui, pai, é um supino declinado Outra parte dele está ali, ó Supino declinado Isso aqui é para fazer agachamento Todos esses que estão aqui Eu vou reformar eles Vou pintar Isso aqui é um pulley É, um pulso ladrão Fazer costas Isso aqui é um negócio de apoio à barra Isso aqui faz parte do declinado Hackzão brabo Está desmontado Hackzão Aqui é outra parte dele Isso aqui é de guardar peso É, então Comprei, ó Apoiador de barra É, um para fazer pulley Scott Desenvolvedor de ombro Supino declinado Pack deck E um para fazer agachamento Vai Estamos investindo Você acha que eu estou moscando, né Ah, e esse banco aqui, pai, ó Cheguei Esse bancão aqui, ó Bonitão Só que ele está quebrado Eu vou levar para arrumar hoje Está quebrado aqui, ó Já vou levar para arrumar hoje Amanhã eu vou pegar com a minha mãe Tá bom Da hora, né Então é isso aí, galera Esses foram os equipamentos que eu comprei É, esse é o rack Ali, aquilo ali fica ali em cima, pai, ó Aquilo ali, ó Aquela parte ali, ó Fica em cima E aqui você coloca o pé, pô Mas então, galera Esses foram os equipamentos que eu peguei, entendeu Primeiro a gente vai dar uma reformada neles Vamos lixar, tudo bonitinho Depois que estiver lixado Vamos pintar E depois que estiver pintado bonitão A gente vai subir para a academia Esse sábado agora a gente já começa a arrepiar já Né É não, Branquinha Fala comigo Tamo investindo ou não tamo? Fala comigo Cadê a Mel? Ah, a Mel está ali Mas é isso aí, galera Tamo junto Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis